O que é DJW? Beijinho é nosso ofício, leve em duas rodas No pinhão de bike, hoje o gíria de moto é DJW Ale, ale, tá aqui minha vitória Eu conquistei graças a Deus, chegou minha hora Antes eu pedia pra dar uma volta Olha a ironia, hoje pede e nós soltávai lá Aquela que antes nem me dava bola Se eu comer se ilude, manda um beijo e manda embora Olha só como meu mundo deu voltas Olha só como meu mundo deu voltas Nós vai no jet E é f das nova Quem desprezou os moleque Chupa de responsa Olha só como meu mundo deu voltas Olha só como meu mundo deu voltas Nós vai no jet E é f das nova Quem desprezou o DJW Chupa de responsa Chupa de responsa Beijinho é nosso ofício, leve em duas rodas No pinhão de bike, hoje o gíria de moto é DJW Ale, 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 tá aqui minha vitória Eu conquistei graças a Deus, chegou minha hora Antes eu pedia pra dar uma volta Olha a ironia, hoje pede e nós soltávai lá Aquela que antes nem me dava bola Se eu comer se ilude, manda um beijo e manda embora Olha só como meu mundo deu voltas Olha só como meu mundo deu voltas Nós vai no jet E é f das nova Quem desprezou os moleque Chupa de responsa Olha só como meu mundo deu voltas Olha só como meu mundo deu voltas Nós vai no jet E é f das nova Quem desprezou o DJW Chupa de responsa 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 Chupa de responsa